A importância de ganhar esse título, como é que você está se sentindo? Cara, eu fico feliz demais por estar conquistando esse título, mesmo sendo um jogador tão jovem. Acabei de falar nas outras entrevistas ali também que é a primeira passagem no profissional, acho que isso é um fator muito importante. E eu sei que Deus não trouxe a gente aqui, não foi à toa, eu acho que a gente foi curado com esse título aí, fico feliz demais por isso. Já conseguiu pensar que essa final foi aquela época assim, teve de tudo um pouco, já conseguiu parar para pensar no que vocês viveram? Ainda nem caiu a ficha ainda, a gente vai assimilando aos poucos, do tamanho que a gente conseguiu alcançar, de tudo que a gente conseguiu conquistar. Eu acho que fico com uma sensação de muita emoção, de muita alegria. E a festa lá no 2x, foi boa? Ah, foi muito boa, comemoramos, pulamos, todo mundo muito feliz, é realmente muito incrível essa sensação. Acho que pensar mesmo, cair a ficha mesmo do que aconteceu só daqui a algum tempo, né, galera? Vai demorar, vai demorar um pouquinho. O Manchester City pode esperar? Ah, cara, eu não costumo falar, senão a gente vai trabalhar para chegar a ficha mesmo no Mundial e conquistar mais uma vez o mundo e a todo mundo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma